E nessa época que o Tom Jobim ficou lá, eu acho que foi ali que saiu o álbum com o Frank Sinatra, não foi? Foi, ali ele fez todas aquelas coisas. Foi muito bom ele ter ficado lá, né? É, porque esse álbum com o Frank Sinatra, que realmente, assim, eu acredito eu, que foi quando a bossa nova virou um fenômeno mundial mesmo. E foi o quê? 67, mais ou menos? Não, foi antes, um pouquinho. Mas foi em 62, isso deve ter sido... Foi engraçado porque... Esse álbum, na verdade, foi junto da ida dele novamente para esses tal 10 anos que ele passou, entendeu? Ele foi porque ele queria ficar no bar ali de Ipanema, né? O Veloso, que é a garota de Ipanema, né? Sim. Ele ficava lá, é o negócio dele. Aí veio o garçom e falou assim, ó, tem um telefone para o senhor, mas não entendi o que ele falou. Mas pergunta quem é? Sinatra, Sinatra, né? Ele falou assim, Sinatra? Cara, é. Aí a turma, ah, tá, Sinatra, tá ligando para você. Aí ele foi lá atender, né? E quando voltou, a turma falou assim, e aí, e aí, que era? Ele falou, Sinatra. E era o Sinatra. Ele falava em inglês na época? Ele falava em inglês. E era o Sinatra, já chamando, pô, eu soube que você vem para cá e tudo, eu quero fazer um negócio com você, quero que você participe do programa junto comigo e tal. Então, ele já chegou com essa aí, consertando as letras e todo mundo gravando ele, né? Foi muito bem ele largar tudo e ir para lá. Claro, eu não tive essa coragem. Eu disse, não, eu quero Cabo Frio. Ah, é. Não, mas assim, até hoje, esse álbum do Tom Jobim com o Sinatra é um marco assim, né, cara? Quando a gente, até hoje, eu ouço aquilo. Ele é tão bonito, essa coisa, né? Da força que o cara, que era o maior sucesso no mundo, o Sinatra era o maior sucesso no mundo. Aí, de repente, faz um álbum botando músicas do Jobim, né? E cantando junto com ele. Não, eu falo, você que está cantando. Eu digo, pô, o Tom falou, não sou cantor. Não, vai cantando. E toca violão. Ele fala, não, eu toco um pouco, mas não vai piando. Não, mas eu quero você ali comigo. Ele toca, né, e canta. Muito bonito, muito bonito. É, e esse Real Book, né, que é o livro que a gente usa como referência de temas, tem mais música do Tom Jobim do que do Miles Davis. Olha aí. Ele é o autor que tem mais música no livro. É um livro de jazz, pô. Você sabe que a última vez que eu estive com a Jobim, o César Maia, que era prefeito do Rio de Janeiro, chamou a gente para reunião. Aí chegamos lá, tinha Ronaldo Bosco, Tom Jobim, Zé Kett, do samba, e tinham umas oito pessoas assim. E a gente não sabia direito o que era, né? E ele falou assim, eu chamei vocês porque todos vocês fizeram música do Rio de Janeiro. Então eu queria fazer um show do Rio de Janeiro, com todas as músicas do Rio de Janeiro. Sabe, são umas vinte músicas do Rio de Janeiro que tem. Um fala de Copacabana, outro, né? Arpoador e tal. E aí, pô, bacana, vamos fazer, vamos não sei o que, aquela empolgação, né? E quando a gente saiu, acabou não havendo. Aí ele falou assim, eu quero dar uma casa chamada Casa da Bossa Nova para vocês, que é onde, em frente hoje, onde é o Barra Shopping. Tinha uma casa da prefeitura, ele queria dar para a gente. E aí todo mundo, pô, bacana, vamos não sei o que e tal. E o Tom calado, né? Aí o César Maia virou para o Tom e falou assim, pô, você apoia? Ele falou, claro, desde que eu não tenha que fazer nada. Porque senão vai ficar lá e tal. Mas aí saímos juntos e eu falei, Tom, eu tenho uma coisa para te dizer, assim que eu fico envergonhado até de te dizer isso. Mas eu soube que você, há tantos anos, me levo com a terra, você é o compositor mais executado no mundo. Ele falou, é, eu sei disso, ganho um prêmio com isso. Pô, mas há cinco anos que você é o compositor mais executado no mundo. Você é o segundo compositor mais executado no mundo. Ele falou, é, tá. Ele falou, na frente de você, nesses cinco anos, só tem os Beatles. Ele falou, mas eles são quatro, né? Ele tem razão, né? Eram quatro, quer dizer, quatro fazendo música, ou três pelo menos. Eu não sabia desse número dele, não. É. Ele era o segundo compositor mais executado no mundo durante anos e anos. Impressionante, né? É, impressionante. Ah, não, eu fiquei sabendo que só de Royalty, parece que o Rio de Janeiro rendia seis milhões de dólares por ano, alguma coisa assim. É, né? Eu falei, nossa, né? Depois de tantos anos, né? Depois de 60 anos, a música, ela continua sendo muito executada. Eu falei, minha mãe, 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 minha mãe. Obrigado.